Josemí Josemí Eu queria formalizar o pedido dentro de vocês e pedir sua filha em namoro e fazer o possível para fazer ela feliz Mãe, a Amanda se ligou a sua namoração Mãe, a sua filha é o que ser paparazzo é o que ser paparazzo mas A gente está tudo bem, viu? Já dá a mão dela em amor a você. Que Deus abençoe.